Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel falando, Deus abençoe a sua casa, sua família, tava doida pra vir aqui fazer vídeo pra vocês hoje, porque tem tanta lindeza no lançamento, modelos no tecido Fluid, modelos crepe mousse, olha só as lindezas que nós trouxemos hoje, meninas, esse modelo no floral, todos os modelos já estão liberados, tá? Olha aí, tava ansiosa pra vir aqui mostrar pra vocês, os lançamentos de hoje, tem alguns que são, por exemplo, esse modelo aí, eu só tenho ele agora no floral, os modelos liso, esgotou, mas provavelmente na semana que vem a gente vai ter reposição, esse aí é lançamento, olha que lindo, agora pro final do ano, olha que lindeza, lindo, né? Estilo sereia, esse eu tenho outras cores dele também, olha aí, já vai escolhendo o seu modelo predileto, hein? Seu modelo preferido. Meninas, assistam os vídeos, deixe o seu like, comenta, se vocês costumam usar modelos assim, qual que é o seu tamanho, pra gente saber se se os tamanhos que nós estamos trazendo é os tamanhos que vocês mais usam. Olha aí, quando esse modelo tem elastex, ele tem esse elastex na cintura, tá vendo? De vez em quando a nossa barriga tá um pouquinho, a gente tá um pouquinho inchada, esse elastex é ótimo, meninas, porque fica bem em cima da barriga, aí dá uma comprimida na barriga, tá vendo? Além do que você pode também tá colocando um cinto em cima desse elastex, tá bom? Olha aí, esse modelo tem bastante elastano também, tá? Todos os modelos do M ao GG. Ah, e as meninas do P? Temos modelos tá usando ele com bota, olha esse aí, a cor fúcsia que agora ficou, a cor fúcsia, ela não sai mais, que é essa tonalidade de pink. Tenho esse modelo mais pro mid, no godê. Chegaram também, olha essa estampa que chegou agora, meninas, que linda, bem diferente. Esse modelo também tem elastex na cintura, até grávida consegue usar esse modelo, tá? Olha aí, e esse que tá chegando agora também grávida consegue usar, tá bom? Porque ele tem bastante elastano. Conseguimos que ele ficasse mais um tempo, que é esse modelo trapézio. Lembra que eu falei pra vocês? Que já tava esgotando, mas devido ao sucesso de vendas dele, a gente tá fazendo reposição. Olha ele aí. Vermelho, no vermelho tá saindo bastante o vermelho por conta do Natal. Bordô. O preto, olha que lindo esse preto, com acessórios dourados, hein? Fica lindo. Olha aí o azul petróleo. Você vai encontrar esses modelos no arroba Emanuel Magazine. O Instagram que tem as clientes mais abençoadas do Brasil é chuva de benção. Que você seja muito abençoada. Nesse ano, sim. Nesse ano de 2022, que ainda não acabou. E que 2023 seja um ano de explosão de benção. Chuva de benção na sua casa, na sua família. Olha aí que lindo. Deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso canal. Se inscreve aqui também. Vídeo todo dia, hein? Olha aí, mais um modelo. No crepe com elastano. Esse, se eu não me engano, eu tenho mais duas cores dele, tá? Olha aí, que lindo o verde. No preto e no bordô. Lançamento de florais. Esse deixa a manga, a manga é bem soltinha. Deixa o seu braço mais solto. Você que também, assim como eu, não gosta de braço apertando. Olha ele aí. Bem soltinho, com bastante elastano. Eu tenho outros florais em outras estampas no mesmo modelo, tá meninas? Nesse modelo, você pode estar colocando um cinto pra poder estar acinturando ele, tá? Olha esse que lindo. Parece uma trama de crochê, né? Ou uma trama de tricô. Lindo, né? Vem chegando um lançamento que a gente amou. Que é essa estampa. E que deixa o braço também. Lembra que eu falei pra vocês? Deixa o braço bem solto. Tem um bolsinho na lateral. Olha que estampa mais linda. Tem o lastex nas costas. Olha que lindo. Meninas, esse modelo tá lindo demais. Tecido viscolaicra, tá? Então, é aquele modelo bem fresquinho. Com bastante elastano. Do M ao GG. Eu tenho ele no verde, nesse marrom e no vermelho. Olha aí. Você vê como o dourado valoriza a peça, meninas? Quando você coloca acessórios dourados. Olha que lindo que fica. As costas dele. Ele é com aquela manga que a gente gosta bastante. Com a manga mais solta. Olha que lindo. Uma fenda na medida, na lateral. Temos o mesmo modelo, só que agora no floral. Olha aí que lindo. Manguinha mais solta também. Bem acinturado. Olha aí. Olha aí, que show. Tamanhos do M ao GG. Não esquece, meninas, arroba Emanoel Magazine. Clica lá, se inscreve lá também no nosso Instagram. Clica no link da Bill, que você consegue falar com um dos vendedores, para você saber os valores, tá bom? Lembrando que o nosso envio é para todo o Brasil, tá, meninas? Olha só, que lindeza. Os florais, lançamentos em florais. Olha que lindo. Aproveita, meninas. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Fica ligadinha, que amanhã tem vídeo, hein? Deixa o seu joinha para fortalecer o canal, hein? Não esquece. A gente está gostando muito da parceria de vocês aqui. Um beijo para vocês. Obrigado pela parceria. Deus abençoe. E acompanhe todos os dias vídeos aqui no canal do Emanoel. Beijo.